Em 2012, o número de matrículas do ensino superior cresceu 4,4% se comparado a 2011. Foram mais de 7 milhões de matrículas. Os dados são do Censo da Educação Superior. Mais de 7 milhões de estudantes brasileiros foram matriculados em cerca de 31 mil cursos oferecidos por 2.416 instituições de ensino entre públicas e particulares. O total dos que ingressaram no ensino superior em 2012 ultrapassou os 2 milhões e 700 mil. Já o número de alunos que concluíram os cursos foi de pouco mais de 1 milhão. As universidades são responsáveis por mais da metade das matrículas, 54%. As faculdades concentram quase 29% e os centros universitários pouco mais de 15%. Entre os 10 cursos de graduação com maior número de matrículas, o de ciências contábeis é o primeiro da lista. Em seguida, enfermagem, engenharia civil, serviço social, psicologia, gestão de pessoal e recursos humanos e engenharia da produção. A região norte teve aumento de 13% no número de matrículas na educação superior se comparado a 2011. Foram quase 131 a mil. Com exceção de Rondônia, a oferta em instituições públicas é predominante na região. Nós temos que continuar expandindo com qualidade, por isso o ProUni, o FIES, as cotas, as universidades federais. O Brasil está mudando, os jovens estão vindo com muito mais estudo, com muito mais capacidade de trabalho, com muito mais profissionalismo. E o Brasil precisa estudar, estudar, estudar. É isso que vai fazer o Brasil um país verdadeiramente desenvolvido. Confira o destaque do Jornal do Comércio desta quinta-feira. Honda investe 500 milhões no Amazonas. Em meio à crise no setor de duas rodas, a motor Honda da Amazônia aposta no setor e investe em pesquisa e desenvolvimento, com a inauguração do primeiro CDT, Centro de Desenvolvimento de Tecnologia, em evento realizado na manhã desta última quarta-feira. Com isso, as atividades de pesquisa e desenvolvimento ficarão centralizadas na unidade instalada no Distrito Industrial. Neste ano, a multinacional japonesa aplicará investimento de 500 milhões. O lançamento contou com a presença do governador do Amazonas, Omar Aziz. Pesquisa aponta a redução de infestação do mosquito da dengue em Rio Branco. O terceiro resultado do levantamento rápido de infestação do mosquito da dengue, realizado pela Secretaria de Saúde de Rio Branco, mostrou uma significativa redução do número de larvas do mosquito da dengue. O levantamento, realizado de 2 a 6 de setembro, mostrou que o índice geral de infestação predial é de apenas 2,8%. No resultado último, o levantamento, que foi agora no início do mês de setembro, foi no total, numa média de 2,8%. No começo do ano, nós tivemos 5,57%. Então, uma redução significativa. Resultado também do trabalho dos agentes, que estão aí diariamente na retirada mecânica desses materiais, orientando as famílias. E, graças a Deus, a gente vem reduzindo. O levantamento, realizado em todos os bairros do município, mostrou que em alguns locais, a presença das larvas do mosquito era maior que em outros bairros. A secretária explica de que maneira esses números ajudarão para dar continuidade ao combate ao mosquito da dengue. E esse resultado, ele vai nos auxiliar como trabalhar, como executar daqui pra frente as nossas ações. Que bairros são nossas prioridades a partir desse momento? Apesar dos números serem bons, é necessário continuar com o máximo de cuidados. Uma vez que o inverno amazônico está bem próximo de chegar. Inicia outubro, novembro, aumenta, volta o período de chuva. Então, a gente não pode descuidar, não mantém a lixa na sua casa, nem pneus, nem recipientes que... E ainda, em Manaus, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas realiza terceiro exercício simulado para a Copa do Mundo de 2014. Voltamos já! Tchau! 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 Tchau!